O Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Bandeira verde, o leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting, isto é assim Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória é sempre nossa, Viva o Sporting O Sporting O Sporting cresceu um dia Sobre o signo do leão Sobre o signo do leão Nós aprendemos a amar E atrassemos no coração Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, bandeira, verdura, leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting Isto é assim Rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Viva o Sporting Ai, vamos lá cantar Refaseada, hoje são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória é sempre nossa, Viva o Sporting O Sporting O Sporting cresceu um dia Sobre o signo do leão Sobre o signo do leão Nós aprendemos a amar E a trazê-lo no coração Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Bandeira, verdura, leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting está assim Rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, ouçam bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Viva o Sporting Ai, vamos lá cantar Refaseada, hoje são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting O Sporting O Sporting cresceu um dia Sobre o signo do leão Sobre o signo do leão Sobre o signo do leão Nós aprendemos a amar E a trazê-lo no coração Refaseada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Refaseada, são bem o que eu lhes digo E gritem todos comigo, Viva o Sporting Refaseada, quer se passa ou se não passa A vitória será nossa, Viva o Sporting Bandeira verde o leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Sporting está assim Rapaziada, oi